Olá, eu sou a Camila Rodrigues, o vídeo de hoje é um vlog, estamos em São Paulo, eu e Glauber, meu esposo E a gente vai fazer uma road trip Estamos saindo aqui de Nazaré Paulista, rumo a Serra Negra E depois de Serra Negra vamos dormir em Olambra Três dias, três cidades E vou levar vocês com a gente pra passear e conhecer um pouquinho desses lugares também Dois paraenses conhecendo cidades no interior de São Paulo Já se inscreve no canal, deixa o seu like E se tiver alguma dica para as próximas pessoas que assistirem esse vídeo Deixe aqui embaixo nos comentários, tá bom? Depois de uma hora e meia de estrada chegamos em Serra Negra A gente veio aqui direto no Mirante do Cristo Mas eu acho que a gente entrou pelo caminho errado Eu me lembro que quando eu vim a gente deixou o carro lá embaixo Quando eu vim com meu pai, né? Há muitos anos Mas enfim, chegamos Vou mostrar pra vocês a vista aqui de cima e o Cristo We should be honest About the feelings we share But you tell another story Or you tell another lie It is doing nothing for me I don't know why you even try I'm so very sorry I hope you are fine I worry about you Getting sick all the time So I have to wonder Just give me a clue How you are out with friends While sick with the flu Pegamos o carro Descemos a montanha E fomos então pra Praça Central Pra pegar o teleférico E subir novamente no Cristo E passear pela loja de chocolates And you tell another story And you tell another lie It is doing nothing for me I don't know why you even try I don't wanna hear it How your mother just died This isn't the first time That you had outright lied I know what you're saying Isn't honestly true Or did you believe the person I paid to tell you But you tell another story Or you tell another lie It is doing nothing for me I don't know why you even try Oh, 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 oh And you tell another story And you tell another lie I know you really abhor me I don't know you really abhor me I don't know why you even try I don't know why you even try I don't know why you even try Oh, and you tell another story And you tell another lie I know you really abhor me I don't know why you even try All our chocolate products are from own products We do everything to help our customers and customers And then, Xuxu, do you have Nutella in this video? Yeah, look Oh, my God My wear de gold card I have a palm effort here on my shoulder You're a little bit I'm just eating just a taste of chocolate Chocolate from outside We don't have a knife É, mata, né? O meu também não tô sentindo Hum, agora que veio Hum, gostoso Bem de cor de café mesmo Hum, delícia Nem só o recheio? Tchau, Cris Nós não chegamos a entrar Na Disneylândia dos robôs Que é um lugar que dizem ser Incrível, com vários robôs Engenhocas mecanizadas, feitos de sucata Visando reciclagem e aproveitamento de material A gente tava mais focado mesmo no agroturismo Então seguimos para o Museu do Café Que é uma coisa que amamos Tanto eu quanto Glauber Chateadas A gente vai tentar a rota do queijos e vinhos, então A vinícola da família Siloto É aberta para visitação gratuita De segunda, domingo e feriados Das nove às dezoito Lá a gente pode visitar os ambientes Além de vinícola também Tem produção de cachaça São produtos artesanais Foram imigrantes italianos Que chegaram em Serra Negra E fundaram a vinícola E ainda tem a possibilidade De a gente comprar os produtos Na lojinha A gente fez só uma volta Demos uma volta na vinícola Vimos um pouco da história E não participamos da degustação Pois estávamos dirigindo Mas foi muito bacana É um passeio bem legal Pegue a rampa de acesso A Olambra E depois pegue a rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros Estou comunicando com você O gatinho está gostoso de ti também Bem na entrada aqui tem um banheiro Que fica privativo Bem espaçoso o banheiro Por sinal, eu vou pedir a louca Bem lindão Cheirosinho Tudo limpinho E aqui é o quarto Também bem pequenininho Com duas camas solteiras Dá para juntar Tem um armáriozinho Televisão Frigo bar Consegui me colocar todas as nossas coisas aqui E tem também Um móvelzinho Bem simples Mas super aconchegante Tem ventilador de teto Está bem fresquinho Vai ser super tranquilo Adorei Tem esse pier lindo aqui Bem próximo da prefeitura Achei muito lindo Esse espaço Vamos tentar passar amanhã de manhã Aqui também A gente está indo agora Para a lameira dos guardas Chuvas E depois jantar alguma coisinha Que o dia amanhã vai começar cedo Então se vocês quiserem ver melhor Esse espaço aqui Durante o dia Para ficar Para o próximo vlog Ou você acredita A pessoa Eu pedi Para o próximo vlog Mas você Diz outra história Ou você Diz outra Lá É Não faz nada Para mim Eu não sei Por que você Diz outra Diz outra A gente achou uma rua Bem bacana Que tem várias opções Restaurante Sushi Tem um bar também Com steaks E tal Mas a gente resolveu Ficar no Qual é o nome daqui? Martã holandesa Diz que desde 1955 Aqui em Holambra Há 66 anos Fazemos Da gastronomia holandesa Martio Achei um ambiente Super bonito A gente queria ficar Na parte da varanda Acabamos ficando Em um lugar Bem reservado E tal Que é mais seguro Para tirar máscara Comer Enfim Mas eu vou Mostrar para vocês Um pouquinho Do espaço A gente está bem Aqui na varanda Ó Super arejado A rua é super gostosinha Hoje não está quente Nem frio Está bem Bem agradável Para ficar Em ambiente aberto Mostrando um pouco Do que tem no cardápio Para vocês Tem um pouco de história E tal Drinks Pedi esse aqui Vou experimentar Uma caipirinha De fritas vermelhas O Glauber pediu um chupo Mas tem opção também De shopping Reprigerante Destilados Drinks em si As comidas Eu achei bem diferentes Tem batata de vinho Parte de hambúrguer Vamos provar também Esse canapé De banana da terra E o que eu achei Bem interessante É que tem aqui No cardápio Uma parte Veg Tem peixe Carne Frango Mas o que eu gostei Bastante também É que tem Pratos veganos E além de todas Essas coisas Que deixam a gente Com água na boca Tem ainda A parte De Cadê 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 Sobremesas Olha a quantidade De tortas E sobremesas Que tem aqui É um restaurante Cafeteria Então tem salgados Enfim Uma variedade Enorme De coisas E você diz Outro 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 Eu sei que você Me abhor Eu não sei Por que você Tira Mas você Diz Outro 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 Ai ai Enquanto o Glober Vai ali na farmácia Gente Que comida Deliciosa Muito bom Muito bom Tanto a minha comida Quanto a do Glober Ele pediu Um filé parmejana E veio um filé Enorme Aí ele falou Caramba Eu não vou conseguir Comer isso No final Ele comeu todinho Porque tava muito bom O meu cogumelo Também Com Espaguete de abobrinha Tava Muito delicioso E eu nunca comi Um cogumelo Daquele tamanhão Sabe Assim Engrelhado Nossa Só de falar De novo Já me dá água Na boca Tudo que a gente Pediu nesse restaurante Tava maravilhoso Então A gente vai voltar lá Pra tomar um café Acho que no domingo Finalizamos o dia Assistindo Um episódio De Sex Education Na Netflix Domingo e cedo Porque o dia amanhã Vai ser Muito animado Vejo vocês No próximo vlog Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo